A Pequena Sereia Versão Brasileira BKS Depressa, vai começar uma tempestade daquelas Deve ser coisa daquela bruxa Pode apostar, ela se diverte desse jeito, é tão extravagante Eu extravagante? Talvez seja, mas é luxo que posso me permitir Sou ou não sou a feiticeira mais poderosa de todas as águas Ninguém pode comigo, ninguém não usa me desafiar Maragite-se, ondas enfureçam-se Netuno, seja louvado, está salvo Até amanhã, Marina Boa noite, Fritz Boa noite Oi, irmãzinhas Marina Marina, por que demorou tanto pra voltar pra casa? Estávamos preocupadas com você Por que sabiam que eu estava com o Fritz? Precisa parar com essa coisa de brincar o dia inteiro com esse golfinho Agora já é uma moça Se a vovó souber, não vai te dar nunca a flor com a pérola Espero que isso não aconteça, quero tanto essa flor Por favor, irmãzinhas, não digam nada pra vovó Por favor, prometam Marina Sim, estou aqui, vovó Venham aqui todas, quero falar com vocês Sim, gente, eu já consigo Boa noite, vovózinha Boa noite, papai Ninguém pode sair esta noite Está vindo uma tempestade muito forte Todas para a cama Sim, papai Boa noite Tudo bem Boa noite, vovó Boa noite Na manhã seguinte A tempestade desapareceu E o sol raiava Onde estão indo? Para a superfície Eu também vou Não, não vá, Marina Você ainda é muito criança Mas eu sei nadar tão bem quanto elas Tem que completar 15 anos Para poder subir na superfície Lá em cima é perigoso Está cheio de rochas E tem cachorros na praia Quando os humanos nos veem Eles jogam pedras Eu não estou entendendo Sempre me disseram que lá em cima é lindo Até logo, vovó Até mais tarde Até logo, vovó Marina Estou aqui, vovó Precisa ter paciência, querida Vai crescer Até depressa demais Queria tanto poder ir à superfície com elas Marina, por que você está tão triste? Eu tenho uma surpresa pra você Uma surpresa? Aí está Deve ter afundado com a tempestade de ontem O que é isso? Será que é uma coroa? Marina é uma rainha O que é isso? Eu pensei que era uma flauta Mas não tem som Venha Vamos continuar a exploração Nossa, é um homem de pedra Como é bonito Não há ninguém no oceano inteiro mais bonito do que ele Os rapazes humanos são maravilhosos Ei, o que está falando? Eu não sou bonito e você é uma sereia Não se esqueça Ei, o que é isso? Você parece que ficou encantada Eu quero ver como é a superfície Deve ser muito, muito mais bonito do que dizem as minhas irmãs Se todos forem como ele Ah, então eu vou com você Não posso ir se não estiver com a minha pérola Oh, você tem uma ideia É mesmo? Claro, Marina É só sair do castelo à meia-noite Quando todos dormirem Ninguém vai perceber Ei, Doc Quem é que está me fazer coxigas? Por que você me acordou, Fritz? Ah, desculpe, Doc Princesa Marina O que está fazendo fora do castelo a esta hora? Eu vim pedir um favor Sim, pensa Como? Fugir? Não, não, não Não, conte comigo Doc Ah, foi uma ideia do Fritz Devia ter desconfiado Por favor, Doc Estou tão curiosa de saber como é a terra firme Você ainda é muito jovem Mas eu vou junto com ela Grande ajuda Doc, se você não nos levar para cima Nós iremos do mesmo jeito E vai ser muito mais perigoso Se acontecer alguma coisa ruim A princesa o culpado vai ser você Tá bom, vocês venceram Princesa Marina Entre na minha boca Sou eu, Doc O que está fazendo o Cirilep? Dormindo em serviço? Oh, perdão Por favor Está bem Mas fique acordado Iupi Logo estaremos na superfície O quê? Esta é a primeira vez também pra você? Ah, tem cinco anos menos que a princesa Se não me falha a memória Pois está muito enganado Eu não tenho cinco anos a menos Só três Ei, não muda nada A princesinha Marina Estamos quase na superfície Olha isso aí Muito obrigada, Duke Ei, quem são esses dois? Como ousaram? Clandestinos Desculpe, Duke Vocês têm que prometer Que não vão contar pra ninguém Que o Duke me trouxe até aqui Não sei se podemos confiar Ficaríamos mudos Como o peixe Fritz, agora você vai cuidar da Marina Vai levá-la pra casa E salva o mais breve possível Você vai embora, Duke? Não gostaria de encontrar Nenhuma baleira Tome cuidado, tá bem? Então vamos, Fritz Marina, o que você acha Que é aquela bola brilhante enorme lá em cima, hein? É a lua, Fritz A vovó esteve aqui muitas vezes E descreveu ela pra mim Diz que é só um pouquinho menor do que o sol Ah, verdade? Então o sol que reina durante o dia Enquanto a lua é a rainha da noite? É maravilhoso aqui em cima E como é gostoso sentir a brisa nos cabelos Eu não tô sentindo nada E com essa escuridão Não entendo como você pode ver alguma coisa É bem menos escuro que na boca do Duke E que cheiro bom de terra Bem, já que estamos aqui Vamos aproveitar, não? Talvez não tenhamos outra oportunidade Mas o que é isso? Que maravilha Que navio enorme Eu quero ver melhor Vamos, vamos mais perto Espera 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 Ah, não. Olha, é igualzinho aquele rapaz de pedra Ele parece um príncipe Olha, lá embaixo O que, majestade? Uma sereia sentada no iceberg, está vendo? Não, majestade Parece que festejando seu aniversário Exageramos com as bebidas, majestade Vamos, mexam-se Não sabem que preciso de carne fresca? Naquele veleiro tem pra todos Vem em abundância Os humanos daquele barco estão correndo perigo Precisamos fazer alguma coisa para ajudá-los Com essa tempestade, até mesmo nós estamos correndo perigo Cabeça, não é? Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não... Não vou permitir que o príncipe morra. Marina, cuidado! Preciso salvá-lo. Marina! Príncipe, onde você está? 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 Estão indo. Oh, não! Onde você está? Majestade! Não morre, Majestade. Por favor. Graças a Deus está vivo. Onde você está? Majestade! Não morra, por favor. Não morra, por favor. Fale comigo. Não pode morrer. Fale comigo. Não pode morrer. Fale comigo, Majestade. Não pode morrer. Oh, graças a Deus, ainda vive. Majestade, para salvar a sua vida, eu seria capaz de renunciar a mim. Não pode morrer. Majestade, Majestade. Música Olhem, um náufrago. Está bem, responda. Ainda bem, ele está vivo. Marina, graças a você o príncipe está vivo Devia ter ficado ao lado dele e falado isso para ele Esqueceu que ele é humano, Fritz Como acha que iria reagir ao ver o meu rabo de peixe? A princesa Marina desapareceu Precisamos encontrá-la Todos à sua procura E tragam também Fritz o cofinho Tragam-no imediatamente a minha presença Sim, senhora Escute, Marina Por que não vamos dar uma olhada naquele navio afundado que achamos ontem? Vamos Não, Fritz, agora não Eu preciso voltar para casa E não diga nada sobre o príncipe, está bem? Fritz está preso Deixem ele em paz Ele não fez nada Eu sou a culpada Isso, quem decide é seu pai Eu fiquei muito preocupado Mesmo tendo longevidade Não estamos imunes a acidentes Como aconteceu com a sua mãe morta por um veleiro Peço desculpas, pai Não saia sozinha com Fritz Sua avó vai decidir o seu castigo Já que não aconteceu nada Eu decido que prefiro não submetê-la a nenhuma punição Mas como fui informada por Fritz Que Marina salvou um humano que estava por afogar-se por causa da tempestade Eu tenho por bem que agora Marina pode ser considerada uma adulta Portanto, proponho conceder-lhe a maioridade durante uma grande festa que acontecerá amanhã É verdade, vovó? Bem, se essa é sua decisão Amanhã Marina será declarada adulta Ai, obrigada, vovó Não sabe como estou feliz Agradeço muito, papai A rainha mãe demonstrou que é realmente muito sábio Muito sábio e boazinha Marina, essa flor e essa pérola são um símbolo da sua maioridade Espero que se torne uma boa sereia Da qual eu possa ter orgulho Eu tentarei, papai Que comece a festa E convido a sereia Marina a cantar para nós com a sua belíssima voz Eu não posso me fechar Com vocês aqui eu tenho um lar Mas eu quero muito mais Quero alguém pra me amar Eu quero passear Ter pernas para dançar E o mundo lá fora Poder descobrir Eu adoro tudo aqui Mas eu sinto que preciso ir Para ser mais feliz Eu vou Em busca desse amor E sei que vou conseguir Quando ele eu encontrar Quando ele eu encontrar O meu coração vou entregar Vou correr ao seu encontro O seu corpo abraçar Depois vou namorar Depois vou namorar Com ele eu vou dançar E juntos assim O amor descobrir Quando a música tocar Eu vou contar estrelas ao luar Para ser mais feliz Eu vou Em busca desse amor E sei que vou conseguir Marina 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 Por que fica perdendo tempo Com esse homem de pedra Tenho boas notícias E o que é? Encontramos o seu príncipe Descobrimos que o príncipe Mora no maravilhoso palácio No grande fiorde No grande fiorde? Está apaixonada por ele Não está? Olha como ficou vermelhinha Agora é um amor Que saiam daqui Até mais, princesa Tchau, Marina Eu quero ir até lá No palácio do príncipe? Mas como posso me apresentar a ele Com esse rabo de peixe? Você podia olhar para ele de longe Eu tive uma ideia A bruxa pode me ajudar A bruxa? Ela tem muitos poderes Talvez possa me transformar Numa garota humana Você quer ser humana? É a única coisa Que eu posso fazer Marina Você ficou doida Tem que atravessar Uma floresta horrível Para chegar até lá Por favor É muito perigoso Pode até morrer Já resolvi Eu vou falar com ela Uma intenção De ir com você Então me deixe passar Marina Oh, não, Marina Beste 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 Ao Marina, fuja! Fritz! Fritz! Fritz, esconde-se! Olha lá em cima! É onde a bruxa mora! Marina, vamos! Vamos voltar! Marina! Marina! Socorro, Netuno! Tem que ter um jeito de salvá-la! Eu sei que tem! Mas qual? Qual? Qual jeito? O quê? Claro! Os holiços! Vamos! Tente engolir isso! Saia! Obrigada! Obrigada! Vamos, Fritz! A gente tem que ir mesmo! Pronto! Chegou! Mas tem certeza que quer entrar? Sim! Então eu também vou! Não! Você vai ficar aqui! Não posso expor sua vida a tamanho perigo! Não! Não e não! Eu já estou aqui! Eu também vou! Fique quieto! Quer que a bruxa se zangue conosco? O que foi isso agora, hein? Bem-vinda! Eu estava à sua espera! A minha espera? Ah! Quem me bateu? Por que o espanto? Por acaso não conhece os meus poderes? Eu sabia que você viria até mim! Bem, eu... Na verdade... Eu queria pedir... Está gaguejando como uma imbecil! Porque está apaixonada! Eu sei que veio aqui para pedir que eu transforme sua cauda de sereia em pernas humanas! Não é mesmo? Sim! Eu quero ir para a superfície! Realizarei o seu desejo! Mas tem umas condições! Condições? Primeiramente, uma vez transformada em humana, não poderá voltar a ser sereia! Sim! Isso significa que não vai mais poder voltar ao castelo de seu pai! E não voltará a ver jamais nenhum membro de sua família! Sim! Sim! Além do mais, deverá fazer com que o príncipe se apaixone por você! Porque no caso dele vir a desposar outra mulher! Na aurora do dia seguinte a tua vida se extinguirá, o teu coração se despedaçará e o teu corpo dissolver-se em bolhas de sabão! E tem mais uma condição! Renunciarás à tua voz! Vai concedê-la a mim! Assim eu terei a mais bela voz de todos os oceanos e mares! O quê? Bem, se aceitar as minhas condições, transformarei o teu rabo de sereia em pernas humanas! Mas sem voz, como falarei com o príncipe para que ele se apaixone por mim? Ah, tem olhos lindos o bastante para deixá-lo apaixonado! Como? É muito bonita, Marina! E se aceitar, terá também lindíssimas pernas! Poderá dançar com o seu príncipe até enfeitiçá-lo e ficar apaixonado por você! Mesmo que isto venha proporcionar dores terríveis às tuas novas extremidades! E então, acha que vai sentir muito a falta de sua família? Ou está com medo de se transformar em bolhas de sabão? Está bem, eu tenho medo, mas mesmo assim aceito que eu quero ser humana! Você perderá a voz agora e antes do alvorecer terá que beber nesta poção! Marina! Por que você aceitou? Como vamos desmanchar esse feitiço? Marina! Marina! Escutei tudo, já perdeu mesmo a sua linda voz! Não, Marina! Por que você fez isso? É horrível! Nunca mais eu vou ouvir você cantar para mim! Por quê? Agora, Marina, não pode mais cantar! Marina! 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 Música Marina, eu não quero deixar você. Não, eu não farei mais parte deste mundo. Precisamos nos despedir para sempre. Marina! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Marina, onde vai? Vai embora, seu corpo! Agora, para! Parem com isso! Fora daqui, vamos! Marina! Fritz, meu anjinho, arriscou a sua vida para me ver. Como vai, Marina? Você está feliz? Escuta, se você precisar de mim, faz refletir a lua na sua pérola que eu venho rapidinho. Adeus, Marina! Fritz! Fritz! Ah, Fritz, que bom que ainda se lembra de mim. Marina, até os golfinhos gostam de você. Como todos, aliás, você é tão linda. Venha. Prepare-se, vamos andar a cavalo juntos. Marina, vamos apostar quem chega antes do lago, tá bom? Pronto? Já! Você é ótima, mas não o bastante. A gente se vê no lago, Marina. Onde está ela? Marina, vamos! Malditos animais! Vou matar um a um. Desgraçado, ela tinha que morrer. Malditos animais! Malditos animais! Desta vez não deu certo, mas da próxima não falharei. Vamos, depressa, depressa! Vamos, ando! Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer. E então, o que aconteceu? Seu pai me enviou, majestade, e me ordenou que vos informasse que lhe deseja o seu casamento mais breve possível. O quê? Para vossa esposa escolheu uma princesa sueca. Uma princesa sueca? Trata-se de uma jovem de grande inteligência e rara beleza. Seja com quem for, me recuso a casar. Como disse, príncipe, é uma ordem de sua majestade. Não pode ousar desobedecer. Deve plena obediência ao rei, mesmo sendo filho dele. Não fique assim. Não há motivo para ficar triste, Marina. O príncipe está apaixonado por você. Ele não vai casar com essa princesa. alongá-lo, topo p Stan. Usar 2 cm o mar. Deve plena obediência ao rei da terra. Meu pai me ordenou que eu me case. Mas a garota que eu amo é outra. Eu a encontrei numa praia branca. Um dia eu estava quase me afogando. Meu veleiro afundava por causa de uma tempestade terrível. E uma garota de longos cabelos pretos me salvou a vida. De cabelos pretos? Não sei o nome nem onde mora. Por isso perdi todas as esperanças. Mas não acredito que possa reencontrá-la. Marina, se eu tiver mesmo que me casar, quero me casar com você. Eu não sei como aquela moça conseguiu enfeitiçar o príncipe. É. E agora? Não se preocupe. Conseguiremos casá-lo com a princesa sueca. Deixe comigo, vou dar um chega pra lá naquela sardinha dissimulada. Ei, Gême. Veio me visitar? Sim, tenho grandes notícias, minha rainha. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. O príncipe não quer casar com a princesa sueca. Ele perdeu a cabeça por uma mocinha muda. O quê? Muda? Sim, muda. Precisamos urgentemente fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Perdeu a cabeça. Faremos com que ele mude de ideia. Tem certeza? Minha mãe está doente? Sim, e quer vê-lo imediatamente, majestade. Certo. Vamos, Marina, vamos logo. Não, a moça não deve ir. O quê? Como ousa? Por que não deve ir? Marina é quase uma irmã pra mim. Ela é linda, gentil, parece uma princesa. O veleiro está à espera. Podem embarcar, majestade. Marina, estaria disposta a rezar comigo para que a minha mãe fique restabelecida o mais rápido possível? Não será necessário. Pai, mãe, o que significa? Minha ligeira indisposição resolveu-se da melhor maneira. Agora mesmo estamos mudando a rota em direção à Suécia. À Suécia? Assim você poderá conhecer a sua noiva prometida. Me atraíram para uma armadilha. Era o único jeito de convencê-la a me obedecer. Prendam a moça. Não! Marina! Marina! Se eu tiver mesmo que me casar, Marina, quero me casar com você. Amém! Amém! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não pode ser. Não tem nada pra detê-la. Fala o que eu tenho que fazer. Eu não quero que você morra. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero, Marina, eu não quero que você morra. Marina, por favor. Não pode morrer. Marina, Marina, eu vou buscar ajuda, eu vou te salvar. Mas eu quero muito mais, quero alguém pra me amar. Eu quero passear. Eu quero passear, ter pernas para dançar. E o mundo lá fora é poder descobrir. Agora o casamento já foi celebrado. E quando o sol raiar, o meu coração cessará de bater para sempre. E aí, eu quero que você morra. E aí, eu quero que você morra. Marina! Estamos aqui! Estamos aqui! O que aconteceu com o cabelo de vocês? Fomos até a bruxa e pedimos que nos ajudasse. Nos prometeu que salvaria a sua vida. Quis os nossos cabelos e entrou que nos dê um punhal mágico que vai te salvar. Fritz, onde está? Procure pegá-lo, Marina. Pule, Fritz! Tem que matar o príncipe com ele. Banhe seus pés com o sangue do coração dele. E se transformarão numa cauda de peixe. Será novamente uma sereia. Só assim será salva. Crave o punhal no coração do príncipe. E poderá voltar ao nosso castelo. Papai e vovó estão te esperando. Não nos deixem sofrer. Vamos! O sol já vai surgir. Marina, volte para o seu mundo! Te esperamos em casa, Marina! O sol já vai surgindo. Amém. Amém. Não, eu não posso. A felicidade do príncipe é também a minha felicidade. A felicidade do príncipe é também a minha felicidade. É do mar que eu vim e para o mar eu voltarei. Me transformarei em bolhas de sabão, pois não posso matar o homem que amo. A felicidade dele é muito mais importante que minha vida. Não consegui fazê-lo enamorar-se de mim, mas proporcionei a ele momentos felizes e sei que mesmo que o meu corpo se dissolva em bolhas de sabão, a sua memória conservará para sempre a minha lembrança. Adeus, querido príncipe. Adeus, irmãzinhas. Adeus, papai. Adeus, vovó. Adeus, amigo Fritz. Se despeça por mim de todos os habitantes do mar. O meu tempo acabou. O meu tempo acabou. O que é isso? Marina! 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 O que é isso? 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 O que é isso?